Segunda-feira, vocês assistiram a aula, deu certinho, funcionou. Então, vocês vão juntando as dúvidas, tá? Quem ainda tiver dúvida e não me mandou, vai juntando. Eu vou pegar uma terça-feira que nós vamos sentar no meu horário de aula e aí nós vamos tirar todas as dúvidas, tá bom? Segunda não é PET, professor? Isso. Mas agora é STH, não é? Isso. Eu tô perguntando se deu certo. Então, a vantagem de dar duas matérias é isso. Você consegue perguntar antes do real. Entendi, eu achei que ia tirar dúvidas sobre PET nessa aula. Não, 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 não. E nem é na quarta, é na terça-feira. Lembra que a gente tem um horário na terça que eu deixei pra vocês assistir a aula, fazer as atividades, tudo. Então, eu quero pegar um dia, uma terça dessa, e marcar só pra gente fazer um tiro a dúvida, tá bom? Bom, deixa eu liberar aqui, deixa eu liberar aqui. Tá liberado, tá. Nossa. Tá liberado. Pronto. Liberada a lista de presença. É só escrever presente, que você já estará na lista de presença. Bom, aula passada, eu comecei a falar sobre a estrutura da descrição dos cargos. Mas é CTH, né? Isso. Nossa, professor, eu acho que eu misturo... Nossa, CTH tá tudo misturado com o PET, agora eu nem sei qual matéria é qual. Isso acontece, acontece, acontece. Professor? Oi? O trabalho de pesquisar lá os direitos lá de PET, né? O senhor passou pra gente. O de CTH é montar uma empresa. Exatamente. Até o final do trimestre que o senhor passou, que vai ser... Isso. Ó, hoje, hoje, o que vocês já dá pra fazer? Eu, 19. É, já dá pra fazer. A empresa em si, né? A empresa em si, que vocês já podem pegar e já ver quem já montou essa empresa, né? Já ver o ramo que ela vai, porque o ramo que ela vai vai influenciar muito na quantidade de pessoas que vocês vão contratar, o tamanho, a estrutura dela. O local de funcionamento, porque o local de funcionamento também influencia, né? Pra vocês terem uma ideia, nós vamos ver isso mais pra frente. Mas, quem abre uma loja no shopping, os funcionários do shopping, o shopping, vocês sabem, trabalha das 10 às 10. Das 10 da manhã, às 10 da noite. Isso em período normal, esquece pandemia. Período normal. Das 10 às 10. 10 da manhã, 10 da noite. Lá, ninguém faz oito horas. Então, todo mundo faz seis horas seguidas. Então, você precisa ter duas equipes. Quem trabalha no centro, por exemplo, não tem essa limitação. Você pode pôr a pessoa pra trabalhar quatro horas, duas de intervalo, mais quatro horas. Quatro horas, uma de intervalo. Mais quatro horas. Mais três horas. Então, no centro, você não tem essa dificuldade que você vai ter no shopping. Você vai precisar dobrar a equipe. Então, a primeira coisa é essa. Isso vocês já conseguem fazer com tranquilidade, pensando no negócio. A segunda coisa que vocês já podem fazer é, a partir da aula que eu vou, que eu dei semana passada e que nós vamos falar hoje, já pensar quais os funcionários que vocês precisam contratar e quais as funções que eles vão desenvolver. Professor, como é que a gente vai contratar alguém? Vamos chegar lá. Professor, eu tenho uma dúvida sobre isso. Sim. É pra criar uma empresa imaginária, né? Isso. Exatamente. A gente criou um grupo no WhatsApp de quem faz parte da empresa, assim, aí tem quatro pessoas, tá certo? Pode ser individual ou só pode ser de grupo? Ok. Professor, qualquer tipo de empresa? Sim. Sim. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte. Eu vou ensinar pra vocês todos os passos que uma empresa dá pra contratar uma pessoa. Todos os passos. Só que, vocês têm que lembrar que a empresa precisa ser aberta, né? Nós não vamos nos preocupar com burocracia de abertura, porque isso aí nós vamos ver lá em tete. Depois que a gente passar pela pessoa natural, nós vamos ver lá em tete, então agora eu não tô preocupado com isso não, e nem tô preocupado com vocês aprenderem isso por enquanto. Por enquanto é, bom, meu negócio é tal e eu vou contratar essas pessoas. E nós vamos, no decorrer do curso, vocês vão entendendo como que tudo é feito. Vamos imaginar que algum de vocês vai atuar como técnico em administração ou vai fazer graduação em administração e ser administrador de uma empresa. Você já sabe como que isso é feito. Professor, eu vou fazer medicina, eu vou fazer odontologia, eu vou fazer fisioterapia, eu vou fazer direito. Olha que legal. Você já tá sabendo, quando você for montar sua clínica ou seu escritório, o que você vai precisar pra uma pessoa, né? Pra denominar os cargos que serão necessários na sua clínica, no seu escritório. A função que cada um vai desempenhar, o retrato falado da pessoa, quem vai ser essa pessoa que vocês vão contratar. E todos os passos pra recrutar, selecionar, treinar, tudo envolvendo a contratação, a direitos, a carteira de trabalho. Vocês vão ver tudo isso. Então, eu tô preparando vocês pra que vocês saibam, lá na frente, como agir contratando alguém. Tá por isso que eu pedi pra vocês abrirem um negócio. E pode ser o que vocês quiserem. Por quê? Porque ali nós vamos fazer passo a passo. Vocês vão entender, vão ver as dificuldades que... A dificuldade é você ter que contratar alguém e a dificuldade que é você pensar o negócio. Tá? Por mais que a Cris vai falar com vocês sobre pensamento administrativo, depois, acho que o ano que vem, sobre estratégia, por mais que eu vá falar com vocês sobre marketing, por mais que o Elton vai falar com vocês ano que vem, sobre contabilidade, sobre gestão financeira, entender a empresa no contexto geral, e trazer os trabalhadores que melhor vão se ajustar à empresa, é muito difícil e talvez é a parte mais importante. Por quê? Se você estiver numa loja, por exemplo, são seus vendedores. É ele quem vai trazer dinheiro pra você. Se você estiver numa clínica, seja qualquer que for ela, podem ser seus recepcionistas. São eles quem vão dar o primeiro sorriso e cativar pela primeira vez um cliente, um paciente que está chegando. Ou que vai atender com toda prestreza uma ligação telefônica e vai ajudar vocês. Por isso que eu desenhei a matéria dessa maneira, pra que vocês aprendam e saibam o quanto é importante cada uma dessas coisas. Tá bom? Antônio, você levantou a mão primeiro, pode falar. Eu ia só perguntar se... Só pode ser manuscrito? Não pode fazer no Word pra gente colocar uma imagem, alguma coisa assim, não? Não, 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 não. Esse não é manuscrito, não. Esse pode. Esse pode. Ah, tá. Entendi. Obrigado. Esse pode. Vou falar, Gabriel. Eu ia perguntar sobre a questão do lugar que a gente vai fazer a empresa. Tem que ser, tipo, uma cidade imaginária ou a gente usa Uberaba como ponto de referência? Vocês quem sabem. Isso aí tá liberado. É vocês quem sabem. Tá? Se quiser usar Uberaba, pode usar Uberaba. É até melhor porque você enxerga o que você tá fazendo. Mas é vocês quem sabem, tá? Vocês quem decidem. Vitória ou Júlia? Vitória. Ô, professor, o senhor falando sobre esse trabalho, uma coisa que me deixou muito em dúvida. Sobre ele. Ele tem que ser... O trabalho é imaginário ou a gente tem que fazer em papel e entregar pro senhor? Tem que fazer em papel e entregar pro senhor. O imaginário é a empresa que você vai abrir. Você não vai. Na junta, você não vai fazer um contrato social. Isso aí tudo é planejado. Mas o trabalho tem que ser feito. Tá. E como é que é esse trabalho que o senhor quer no papel? Um trabalho no papel. Que você vai fazer. Que você vai montar. Eu quero saber se você vai montar. É tipo, pôr o nome das pessoas que estão no grupo? Como é minha empresa? O que a gente vende? Sim. Sim. Exatamente. Exatamente. Professor, eu tenho outra dúvida sobre o trabalho. Sobre a questão de contratação de pessoas que você está falando. Então, nesse quesito, pra gente conseguir contratar uma pessoa, a gente vai ter que colocar... A gente vai colocar o que a gente quer, qual é a pessoa que a gente está pensando em colocar pra empresa. E o que ela necessita pra entrar em tela. É isso que você está falando pra colocar no papel. Isso. Só que calma, que nós vamos começar a falar hoje. Agora que nós vamos começar a falar, o que vocês vão colocar no papel. Tá bom? Deixa eu colocar a apresentação aqui. Como vocês sabem, podem fechar vossas câmeras. Por quê? Professor, uma pergunta. Fala. É, o meu grupo está fazendo no diálogo. Pode fazer por lá? Pode. Ok. Pode sim. Quem não escreveu presente, por favor, escreve presente. Não esquece. Já, já eu fecharei a lista. Vamos lá pra apresentação. Professor, então seria pelo papel, ou a gente faz no papel e manda foto pro senhor depois que a gente terminar o trabalho, ou a gente envia pelo diálogo, no seu e-mail? Ou até, Júlia, se vocês fizerem no Word, quiser converter em PDF, mandar, mandar o Word mesmo, vocês que sabem, tá? Ah, tá, ok, então. O importante é, eu vou falar qual data, ó, dia X, vocês vão mandar pra mim. E aí, naquele dia, eu tô recebendo, tá bom? Mas vai ser no final do trimestre, né, professor? Isso. Isso. Lá pra maio. Isso é em maio ainda. Pode ficar tranquilo. Professor, pode fazer o trabalho no Jamboard? Pode. Pode. Pode sim. Vamos lá, então, meus caros. Tá aqui. Eu fiz algumas modificações na rede, né, de segunda, daquele dia do YouTube pra cá. Nós vimos qual que era o programa de tráfego, tudo. A pessoa da Algarve vem só amanhã. Mas eu já fiz umas modificações aqui. Vou torcer pra não travar. Se travar, vocês me avisam. E aí eu paro até destravar. Vamos lá, então. Então, aula passada, eu parei aqui. O que é o desenho de cargo? Pra relembrar. Desenho do cargo é você fazer o retrato falado da pessoa que vai ocupar o cargo. Professor, o que é isso? Por exemplo, vamos imaginar que eu vou abrir um escritório de advocacia. Beleza? Beleza. O que que eu preciso? Hum, bom. Pensando... Ah, eu preciso de uma recepcionista. Legal. Então, vamos lá. Recepcionista. Vou escrever. O que que eu vou precisar? Uma recepcionista. Por enquanto, eu acho que uma me atende. Beleza. Então, no começo, vou ter uma recepcionista. Deixa eu achar um papel aqui. Pra ir mostrando pra vocês. Vocês vão entender. É isso aqui mesmo. Então, vamos lá. Ó, tô anotando. Recepcionista. Segunda coisa. Eu já descrevi. Eu já sei que eu preciso da recepcionista. Segunda coisa. Pode ser qualquer recepcionista? É aí que a pergunta chave. Porque se eu falar sim, pode ser qualquer pessoa, morreu o assunto. Acabou o assunto. Se eu chegar e falar sim, qualquer uma, morreu o assunto. O que que eu vou fazer? Realiza aqui comigo, pra vocês aprenderem. Como eu falei, eu quero que vocês visualizem o que nós estamos vendo. Isso é técnico. Isso é um curso técnico. Eu quero que vocês visualizem pra meter a mão na massa. Vou fechar meus olhos. E eu estou visualizando o que que a recepcionista tá fazendo. Ela tá atendendo o telefone. Ela tá atendendo ao público. Como eu não vou ter no começo faxineira, era bom ela dar uma limpadinha ali. Passar um pano ali pra mim. Me ajudar, né? Eu também posso. Mas ela pode me ajudar passando um pano na bancada ali dela. Eu tô visualizando a mesa dela. Tá bem organizada. Uma mesa bem organizada, bem legal. Tem pessoas que gostam de café. Eu não sei se eu vou ter tempo pra fazer. Enquanto eu não consigo comprar uma máquina, seria bom ela fazer também. Eu tô vendo ela fazer café. Vocês entenderam? Vocês pegaram o que que eu quis dizer? Vocês vão imaginar o que essa pessoa vai precisar fazer. Diante dessa imaginação, eu vou responder a quatro perguntas. E é aí que eu vou escrever como que vai ser essa profissional. Primeiro, as tarefas do cargo. O que ela faz? Então, como eu sonhei, como eu fechei meus olhos, imaginei e peguei quem que era essa funcionária, Eu sei que ela precisa atender o público, atender telefone, ter disposição pra ajudar na manutenção da limpeza do lugar, ser organizada, porque ela precisa manter a mesa dela organizada, até porque se alguém chega e vê uma desorganização, já vai assustar. Ela precisa fazer café. Como minha agenda é eletrônica, ela precisa ter conhecimento de uso de computador. Só que ela vai me ajudar em algumas coisas. Então, ela precisa conhecer computador e o pacote office. Isso tudo eu tô escrevendo. É que eu não tô pondo no papel, mas eu posso. Ela precisa atender ao público. Ela precisa ajudar na manutenção. Ela precisa ser organizada. Isso aqui é só pra vocês verem. Vocês entenderam? Então, eu vou descrever as tarefas que essa pessoa vai fazer. Porque na hora que eu fizer a seleção, ou até antes, quando eu fizer o recrutamento, que nós vamos ver já já como que a gente faz, na hora que eu for fazer o recrutamento, eu sei exatamente quem é que eu quero contratar. Eu sei exatamente a pessoa que eu preciso contratar, o que ela precisa fazer. Então, a empresa ou eu, quando for recrutar, já recruto pessoas o mais próximo possível desse perfil. Que tenha esse perfil que eu preciso. Por isso que a primeira pergunta, no desenho do cargo, no desenho da função que ela vai executar, é o que ela faz. Então, gente, de novo, fecha o olho e imagina a pessoa trabalhando. Ah, é um gerente pra minha loja de roupa. Fecha o olho e imagina esse gerente trabalhando. Imagina ele fazendo funções, desempenhando funções. Administrar é um grande ato de imaginação. Quando eu deixei a odontologia e comecei a fazer cursos de administração, vocês nem eram nascidos ainda, isso foi lá no começo dos anos 2000, em 2001, sabe o que as pessoas falavam? A gente precisa ver a empresa por fora e por cima. É como se você fosse um gigante que tirasse o teto da empresa e enxergasse ela funcionando. Enxergasse ela executando todas as tarefas lá dentro. E aí, lá, você pode analisar cada um, cada função, cada movimento, cada espaço que ocupa, pra melhor aproveitar todos. Isso se chama visão sistêmica. E o que eu tô mostrando pra vocês é uma parte da visão sistêmica. É fechar o olho e imaginar como que a pessoa tá agindo. Porque ali você vai saber exatamente quem é o profissional que você quer. ali você vai saber certinho quem é a pessoa que você precisa contratar. Por quê? Porque, às vezes, a sua visão de gerente é diferente da minha visão de gerente. Isso é muito comum. Uma pessoa passa a ser gerente de uma loja. se ela desempenhar uma função muito diferente daquilo que ela imagina ser, ela vai chegar no padrão e vai falar ó, tá, legal, você tá mandando eu fazer tudo. Mas, cara, eu posso fazer mais, eu posso fazer diferente, eu posso fazer de outra forma. se o administrador sentou, pensou, viu, e aí, olha, depois que ele ouviu, ele sentou, pensou e viu de novo a pessoa indo, ele pode chegar e falar não, o que você tá fazendo não funciona, não é o que eu quero, vamos mudar. Ou sim, cara, que show, fera, não tinha pensado nisso. Obrigado, obrigado, vambora, vambora. Entendeu? É aí que tá o nosso grande lance. O nosso grande lance tá nisso. Tá em eu ver a pessoa trabalhando e escrevendo. A segunda pergunta que eu preciso responder é quando ela faz? Eu sei o que ela tem que fazer, tá escrito, mas quando? Vai ter que fazer café duas vezes por dia, vai ter que limpar uma vez por dia, uma vez por semana, né? Quando que ela vai? Ah, é atender telefone. Quando? Não, sempre. Ela quem é a telefonista também. Vai anotar a agenda? Vai. É ela que vai ser minha agenda. Vai digitar documentos pra mim? Vai. Quando? Quantos documentos? Pra gente ter uma ideia, de como vai ser o trabalho diariamente. Eu sei o que ela vai fazer. Agora, quando eu jogo o tempo nessa situação, eu consigo ver ela fazendo e quando ela precisa fazer. com isso, a hora que eu for treinar e, ó, já não tô mais falando do recrutamento. Já estou falando do treinamento, que é uma etapa que vem depois da contratação. Quando eu for treinar essa pessoa, eu vou falar exatamente pra ela o que ela precisa fazer, quando ela precisa fazer. E aí, ela vai... Professor, me perdão te interromper, mas todo cargo, assim, precisa de um treinamento? Toda pessoa que você contrata, você precisa treinar? Depende muito. Depende muito o que você quer pra aquela pessoa, que função que você quer que ela desempenhe. Se você tiver uma descrição legal do cargo, tiver uma ideia legal do que ela faz, quando você contratou a pessoa, tá contratada, é aquela, você gostou, tudo, você vai conversando com ela, você já sabe se ela tem habilidade ou não pra desempenhar aquilo. Se você achar que não, aí dá um treinamento pra ela fazer. Isso é muito comum quando você entra numa empresa. Você passar por um certo tipo de treinamento, até pra conhecer a realidade da empresa. Conhecer a cultura da empresa, mas não é anormal não não ter esse treinamento. Às vezes a pessoa já vem mais pronta pra ocupar o cargo. Desde que você saiba o que ela precisa fazer. Quem não tem descrição de cargo, contrata, bota lá e fala boa sorte. Contrata, coloca lá e ó, pode, pode mandar bala que tá valendo. Tá? Então vai depender, depende muito. já sei o que ela vai fazer, já sei o tempo, isso é quanto ela vai fazer. Professor, Oi, fala. Você pode repetir alguns exemplos de quando ela vai fazer, só pra me anotar aqui? Quando? Posso. Por exemplo, eu tô pensando numa recepcionista pro meu escritório. Aí eu pensei aqui, não, ela vai precisar passar pano no chão toda manhã. Então, limpar o chão toda manhã. A bancada, é a bancada, junto também, toda manhã. Então, a bancada toda manhã. Café, ela vai precisar fazer duas vezes por dia. Umas oito da manhã e outras duas da tarde. Então, café, fazer café duas vezes por dia. Então, é quando ela vai desempenhar cada função dessas. Isso são funções que lá atrás, no detalhamento das atribuições, eu já atribuía a esse profissional ou a essa profissional que eu vou contratar. Tá bom? Tá bom, muito obrigado, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho que imaginar o que ela precisa fazer e o tempo que ela vai fazer isso. Isso, exatamente. Fechar seu olhinho e ver a pessoa trabalhando. enxergar, olha, eu tô fechado pra vocês verem, pra fixar. Eu tô vendo a pessoa trabalhando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Hoje de manhã, eu tava estudando uma parte que nós vamos ver no terceiro trimestre e que mês que vem eu vou começar a trabalhar com a graduação em direito que é a parte de tributário, parte de tributação. e eu tava dando uma estudada pra ver se tem um novo sistema de tributação, se mudou alguma coisa na lei da última vez que eu tinha montado o meu material, porque a lei muda constantemente. Se eu falar tudo que tem pra ser falado, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o meu tempo é escasso. Então, eu tenho que entender o que é melhor pra administrador. Como que eu sei o que é melhor pra administrador? eu sento, fecho o olho e imagino com o que que o administrador tem contato. Por exemplo, são cinco espécies de tributo que a gente tem no Brasil. Dessas cinco, a mais importante pro administrador é o imposto, que é uma espécie do gênero tributo, só que nesse imposto não são todos os que eles precisam saber. Por quê? Porque tem alguns que estão longe da alçada deles, não estão na alçada deles. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Imposto de importação. Não adianta eu ficar ensinando fato gerador, base de cálculo, alíquota, produtos tributados, onde ocorre a tributação, como ocorre. Pra um imposto que quem vai ver isso aí é só o contador. Isso é pago direto via contabilidade. Mas ele tem um ICMS que ele vê direito. Que ele vê toda hora. Que ele olha acontecendo. Que vai fazer parte do planejamento de tributação. Então, na minha imaginação, no que eu imaginei, eu já sei que eu não preciso gastar tempo com imposto de importação. Eu falo que ele existe pra quem ele é, mas preciso gastar um tempo maior com ICMS, porque é um imposto que trabalha mais. Entendeu? Por isso, o exercício de imaginação da pessoa trabalhando. Porque quando eu exercito a imaginação vendo a pessoa trabalhar, eu sei exatamente o que ela vai fazer e como ela vai fazer. Se vocês brincarem, agora é fácil. Fecha o olho e imagina. Vocês precisam contratar um vendedor pra uma loja. qualquer que seja ela, fecha o olho e imagina uma loja aí e aí vocês vão imaginar o vendedor trabalhando. Dali você já sabe quais são as atribuições dele e de quanto em quanto tempo ele vai fazer. Alguém levantou a mão? Eu não tô vendo, tá? Como eu não vejo quem levantou a mão nem em chat, é só me chamar e eu paro e aí respondo as perguntas. Ah. No caso, a gente que criou a empresa, a gente seria o presidente, não é? Sim, sim. E qual seria o nosso cargo? O que a gente ia fazer? Tem que colocar também no trabalho? Não. 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 Eu tô subentendendo que todos vocês serão donos do negócio. Como donos do negócio, vocês partem pra descrição de quem vai trabalhar pra vocês. A função de vocês não precisa, não. Professor, a aluna pediu pra avisar que ela tá entrando e saindo toda hora da chamada, porque a internet dela tá dando problema. Tá bom. Tá bom. O importante é escrever presente ali pra mim no chat pra eu saber. Só isso. É, sir. Oi? Pode fazer o trabalho da empresa pelo PowerPoint? Pode. 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 Mais alguém? Pra cada cargo da empresa eu tenho que estipular um horário também, por exemplo. Ela entra às sete e sai às seis. Eu, tipo, não preciso estipular esse horário, assim. Agora, 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 não. Agora, nesse momento, não. Por quê? Porque eu ainda não comentei com vocês sobre isso, então não precisa colocar. Lá na frente, quando a gente for falar sobre carga de trabalho, legislação ligada a emprego, essas coisas, aí sim que nós vamos complementar. Tá bom? Mas, por enquanto, não. Por enquanto, tá tudo tranquilo. E, professor, por enquanto, a gente também não tem que preocupar nem com os custos, nem com os lucros? Nada. Por enquanto, não. Então, a gente só vai criar uma ideia geral sobre o que vai ser a empresa. por enquanto, né, nós estamos brincando ainda de criar as pessoas que vão trabalhar. Tá? Imaginar quem são as pessoas que vão trabalhar. Nós ainda não estamos preocupados com nada da empresa. Só isso. Passo a passo, devagarinho, nós vamos chegando em cada uma dessas coisas. Tá bom? Certo. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? vou continuar. Professor, a empresa, ela tem que ser feita, tipo assim, como se fosse o início dela? Isso, vocês vão começar a empresa do zero. Vocês estão fundando um negócio. bom, vamos lá, então. Depois que eu detalhei as atribuições e as tarefas que essa pessoa vai desempenhar, depois que eu vi a periodicidade que ela vai executar essas tarefas, eu vou partir para o terceiro. Como ela vai fazer? E, ó, as perguntas são essas. o que faz, quando faz e agora como ela vai fazer. Por quê? Porque no como eu tenho uma ideia do que eu vou ter que fornecer para ela. Por exemplo, professor, eu tenho que desempenhar minha função, que é ministrar a aula. Chuchu, beleza. Tranquilácio. Isso ninguém discute. Isso ninguém vê problema. Belezinha. Acontece que eu não vou chegar na escola de mão limpa e falar Oi, sou o professor de vocês. Vem aqui para a gente falar sobre cargos. E começar a sentar e falar bababá, 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 vocês vão cansar, vocês vão enjoar. No mínimo, eu preciso escrever. Fazer um esquema no quadro para facilitar o estudo de vocês. No mínimo. só que para eu escrever, o que eu preciso? Quadro e pincel. Se eu, dono da escola, parei e pensei, o que o meu professor vai precisar fazer? Como que ele vai desempenhar a função dele? Ele vai ministrar aulas em pé, andando, escrevendo. Opa! Escrevendo. Então, se ele vai ter que escrever, eu vou ter que montar um esquema de forma que ele possa escrever. Tá bom? É isso que vocês vão fazer. Quando eu falo como faz, eu já estou imaginando as competências que a pessoa precisa ter. E, ó, não preocupa com competências, habilidades e atitudes. Com o chá. Nós ainda não vimos isso. Como eu falei, é passo a passo. É passinho a passinho. Sem preocupação. Sem nervosismo. Tá? Então, só pensa. Ah! Então, ele precisa ter esse tipo de competência. Ele precisa fazer isso. E aí, nós vamos ajeitando. E aí, nós vamos vendo exatamente o que a pessoa precisa ter para desempenhar da melhor maneira possível esse cargo. Vou dar um exemplo para vocês. Nosso. Eu acho que essa semana que a Cris volta, se já não voltou, essa semana que a Cris volta, mas vamos lá que vocês vão entender onde eu quero chegar e porque eu vou usar a Cris. Em 2018, a escola, nós, da administração, ganhamos uma vaga para contratar mais um professor. O último professor que tinha chegado tinha sido a professora Luna, que não está com vocês esse ano, porque a professora Luna é coordenadora do superior. Quem teve o ano passado teve aula com ela, ela agora não está mais? A professora Luna foi a última que tinha chegado e o concurso dela estava aberto. Bom, ganhamos uma vaga? Ganhamos. Sentamos eu e mais dois professores que vocês vão ter o ano que vem, o professor Luciano e o professor Elton, que éramos os mais velhinhos aqui da cadeira da casa, né? Bom, vamos lá? Vamos. quem que a gente precisa? Que atribuições tem que ter o nosso professor? Ah, ele precisa saber de estratégia, que nós não tínhamos. Ah, ele precisa saber de meios de produção, que nós não tínhamos. Então, quando que ele vai fazer isso? Anualmente. Por quê? Porque vai vir com o ensino médio, que é anual. Como ele vai fazer isso? Bom, ele vai usar caneta, ele vai usar lá, o código branco, ele vai usar livro, isso aí, tudo que a gente tem. Mas o principal, ele precisa, uma das formas dele passar o conteúdo, do como ele vai passar o conteúdo, é tendo uma certa vivência na área. É sabendo o que está falando. Do que? de estratégia e de produção. Depois que nós desenhamos essa cara, nós corremos para o concurso. Tem esse profissional? Vamos ver? Vamos ver? tem. Tem. É exatamente a terceira, a segunda é colocada, é exatamente quem a gente pode convocar, existe sim. E aí a professora Cristiane foi convocada e está conosco. apareceu mais uma vaga, fizemos a mesma coisa. A gente precisa do que? A gente precisa de um professor assim, 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 assim. Deixa eu ver ele desempenhando, ah, é logística, é, logística, logística é terrível, logística. Vamos para o concurso. O terceiro colocado do concurso, que é quem a gente chamaria. Tem esse perfil? Não, ele é na área do marketing. Na área do marketing, nós temos dois, temos Eduardo Jardel e temos eu, que trabalhamos com marketing. Então, marketing a gente não precisa. Resultado, nós ainda estamos com a vaga e não chamamos um outro professor. Por quê? Porque na hora de olhar o cargo, nós percebemos que o professor que está na lista não atende ao que a gente quer. Então, a importância de saber o como faz. Por quê? Porque através do como faz, eu vou ver que experiências ele precisa ter. O que ele precisa trazer de fora. Eu posso dar treinamento? Posso, mas ele precisa trazer algo. Ele precisa incorporar algo à minha empresa. Então, é ali que eu vou saber o que ele precisa trazer e incorporar. Alguém levantou a mão? Professor, mas essa questão de saber fazer as coisas. No treinamento, a gente não pode ensinar, não. A pessoa pode ser bem leiga e a gente ensina para ela. Porém, seria mais justo em menos tempo. Pode. Pode. Pode sim. Tá? Pode treinar, pode ensinar, pode tudo. Quando a gente for ver seleção, nós vamos colocar na mesa as duas opções. pegar alguém cru no mercado e dar o treinamento ou pegar alguém com experiência no mercado que já chegue fazendo e traz uma bagagem com ele. Nós vamos ver quais os prós e os contras das duas opções. Nós vamos entender. Oi. Pessoal ouviu? Vum, vum. Mais alguma coisa? Travou? Ou posso continuar? Acho que pode continuar, professor. Tá bom, bora. Quarta pergunta. Por que faz? Qual é o objetivo daquele cargo? Se eu tiver uma empresa pronta, bonitinha, que tem seus objetivos, isso aí fica fácil demais. Por quê? Porque eu vou linkar, eu vou ligar o que a pessoa vai fazer aos objetivos da empresa. Eu vou colar nos objetivos da empresa. E com isso, eu vou saber exatamente o que que esse cara, por que que aquele cara vai fazer isso. Qual que é o objetivo do Instituto Federal do Trângulo Mineiro? Um dos objetivos é fornecer uma educação de qualidade. Então, por que que eu tenho que fazer o meu melhor? Porque eu tenho que atrelar o meu objetivo de dar uma ótima aula, de ensinar vocês, de ser o mais didático possível, de dar prática para vocês, de fazer vocês entenderem como que funciona, para lá na frente vocês poderem ter uma outra atitude frente a esses problemas, eu sei que eu tenho que ser o melhor. Eu sei que eu tenho que dar a melhor aula. Mas por quê? Porque eu sei o porquê que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso porque o objetivo do Instituto é dar o melhor curso para vocês. Então, ali eu vou descrever o porquê que ele faz. Qual é o objetivo daquele cargo. Antes de passar para frente, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz faculdade, e pelo menos na UFO, eu sei que continua do mesmo jeito, porque eu entrei em contato com as pessoas lá e a cabecinha lá é fechadinha, eles não veem isso. e eu imagino que na medicina também, é o dono que eu falo com certeza, não tem matéria, disciplina, unidade curricular, o nome que você quiser dar. Não tem nenhuma no quesito gestão. Quando eu saí da faculdade, eu saí sem saber nada. Nada. Nada, 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 nada vezes nada. Vai ser eu sair da UFO? E aí, o que aconteceu? Eu encarei um mercado onde eu precisava, logo de cara, virar um empresário. Quando você monta uma clínica, você vira um empresário, porque a clínica tem todos os custos de uma empresa, a clínica tem todos os registros de uma empresa, você vira um empresário, sem ter conhecimento algum de nada. entenderam? Por isso que é importante a gente ter essa consciência dessa descrição desses cargos, desse passo a passo que eu estou dando para vocês, para quê? Para que você tenha conhecimento. Mas não é isso que eu queria falar, não, que eu queria falar era outra coisa. eu tive que contratar pessoas, eu tive que contratar gente e só tomei para a cabeça. Só dei bola fora. Não acertei em nada, 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 nada. Não dei um acerto. Por quê? Porque eu não tinha ideia do que a pessoa ia fazer. Eu não sabia o que a pessoa ia desenvolver. eu não sabia. Não tinha um pingo de ideia. Hoje eu tenho uma ideia, hoje eu já nem quero mais. Mas hoje eu tenho uma ideia, se hoje eu fosse montar uma clínica com a cabeça que eu tenho hoje, já seria diferente. Por quê? Porque hoje eu tenho conhecimento para isso. E a época, ó, nada, eu não tinha conhecimento nenhum. Então daí vocês veem, por que é importante isso? Para que você, principalmente no começo, e quando eu falei que eu quero que vocês comecem um negócio, é isso. No começo, você não pode errar. Por quê? Porque no começo é onde você tem o maior custo e pouquíssima receita. se você errar, você vai estar jogando dinheiro fora. Por isso que agora é a hora de ligar e falar, ó, eu preciso ter a melhor contratação possível. Essa pessoa tem que ser a melhor possível. Por quê? Porque é ela quem vai dar o o tchan do negócio. Tá bom? Continuando, seguindo o rumo, aqui. Professor? Oi? E se no lugar da empresa eu eu quiser virar, não, não fazer meio que uma empresa, mas eu quiser querer me tornar um microempreendedor e criar só meu próprio negócio sem contratar ninguém, somente eu. Aí não precisa, não, não seria preciso eu operar são os cargos, né? Ou precisaria, seria preciso? Se você decide ser microempreendedor individual, sim, que aí não vai ter grandes coisas, não vai ter nada, você não precisa de nada disso. A não ser que você queira ter uma ideia do que você tem que desenvolver para saber se você consegue desenvolver sozinho. Tá? Se eu, eu, enquanto trabalhador, consigo desenvolver sozinho o que eu vou precisar, não sei, então eu vou fazer a descrição, tá? Um empresário como eu, preciso fazer o que? Então, aí vai muito do que você estiver pensando, tá? Se quiser fazer, funciona, fica legal, se não quiser, não precisa, aí não precisa mesmo. Tá bom. Bom, durante a elaboração, vocês vão utilizar esse esqueminha. eu preciso saber a variedade de habilidades exigida pelo cargo, deixa eu pegar aqui, cadê, 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 cadê aqui? Preciso saber a variedade ou errei. a variedade de habilidades que o cargo exige, o grau de independência que ele vai ter. Sim, eu vou contratar um gerente. Já pensou se toda vez que alguém pedisse um desconto, o gerente precisar ligar pra mim? Tem gente que faz isso. Qual? Que é o grau de autonomia? Zero. todas as decisões que vocês vão passar por mim. Tem gente que não, você tem, você tem uma certa autonomia pra pensar a empresa. Preciso saber o impacto causado sobre as demais áreas da tarefa, do que ele for fazer. Preciso ter alguém que tenha empatia entre a tarefa e o ocupante, que tenha empatia com a tarefa que ele vai fazer. Ele tem que se sentir responsável pelo sucesso do cargo e da empresa. Dá um exemplo pra vocês. Eu vou levantar, não assustem, é por isso mesmo. Eu vou me vestir de uma pessoa que não está preocupado com o sucesso da tarefa. De uma pessoa que não está preocupado com a empresa. Que não está preocupado com a empresa. Reparem, vamos lá. Nossa, Bate, está um desânimo na gente. bom, né? Então, na aula de hoje, eu quero ensinar um negócio que sim, joia, pra vocês. Quero que vocês sintam-se animados com isso, porque é muito legal isso. Gente, é sério, é sério. É mentira, não. Quantas vezes você entra numa loja pra ser atendido e o vendedor tá? Vai ser, oh, que legal, água, um gás saborizado. Quanto que é essa garrafa? Peraí. Dois reais. Alguém compra um produto numa loja dessa? eu não. Gente, então, vocês estão vendo por que que precisa ter essa inscrição? Mas é erro da pessoa que contrata também, né? Ô, professor, mas tem água da voz que custa trinta reais, tem gente que compra. Mas não tem um vendedor? Não, eu não tô falando pelo preço, não. Eu tô falando pela vontade. Pela vontade de atender. ó, que umidificador bonito, que legal. Esse aqui solta aroma? Solta. Posso pegar? Que aroma que eu uso aqui? Uso via aroma, uso do terra, que olhinho que eu uso? O que você quiser. Quanto que custa? Dois reais. Gente, tá lotado de gente trabalhando assim. Eu até tenho um vídeo gravado no meu canal sobre isso, que eu falo sobre essa questão do trabalho. E não falo, não é pra trabalhador, não, eu falo pra gente como vocês. Fica aqui a dica que o tio tá dando. E depois, qualquer coisa, eu ponho o vídeo se eu não achar porque eu perdi, porque antes eu botava tudo no Instagram, aí eu andei perdendo coisa no Instagram, foi aí que eu criei o canal no YouTube, eu criei ano passado, canal no YouTube, durante a pandemia, acho que foi em junho. Sempre me perguntam, sempre, 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 que eu tô falando sobre carreira, sobre futuro, em live, sempre me fazem a seguinte pergunta, professor, o que que dá dinheiro? E eu sou muito sincero, o que que realmente, de verdade, mas sim de coração, que dá dinheiro, é pai e mãe. O resto, se você não ralar, você não ganha. Pai e mãe, dá, dá, toma. O resto, você precisa ralar muito. Mas professor, médico é rico. Alguns, alguns, antigos, um nome. Mas professor, tem concurso pra médico, que ganha 15 mil. Tem concurso pra Câmara dos Deputados, pro Senado Federal, de consultor, que sempre foi o sonho de consumo desse que vos fala, que paga 33 mil de início. qual que é o grande barato? É você fazer aquilo que você gosta. Seja o que for. Ah, professor, mas você vai me falar que se eu fazer filosofia, vai. Vai. E às vezes, você faz filosofia, seu colega de escola faz medicina, e você vai ter mais fama que ele. Por quê? Amor. Amor. É gostar do que faz. É ser feliz com o que faz. É você fazer com vontade. É por isso que eu coloquei. É ter empatia com aquilo que você está fazendo. Eu sei. Não precisa vocês me falarem. Eu sei que tem professor de vocês que vocês não querem ver nunca mais na vida. Por quê? Porque não tem empatia. Está aqui porque paga um salário bom. E só. Mas não é aquela pessoa que gosta, que quer, que vai, que estuda, que se prepara, que prepara melhor aula, que dá um jeito de explicar pra vocês da melhor maneira. Porque uma coisa é verdade. Dinheiro é bom, mas não compra felicidade. Não compra alegria. Não compra. Não compra felicidade no viver. Não compra. Eu adoro exercício físico. Eu sempre fui. Desde molequinho, jogava basquete. Eu tenho loucura pro basquete. Sempre gostei. Só que basquete, você precisa de mais de um pra jogar. Senão fica chato. E é difícil de achar. Então tem muito tempo que eu não jogo basquete. Mas bastante tempo mesmo. Comecei a fazer academia. Não, academia. Academia, academia, academia. Gente, eu paguei, acho que um ano e meio pra ir umas quatro, cinco vezes no máximo. Eu não gosto daqui. Não gosto. Não gosto. Em compensação, eu acordo dez pra cinco da manhã pra correr. Coisa que você é aluno. Eu gosto. Coisa que eu gosto de fazer. Tá aqui com vocês pra mim é uma delícia. Se a gente estivesse em sala de aula, provavelmente, vocês já tinham visto ajoelhar, eu gritar, eu subir na mesa. Pra mim, é uma festa. Tá aqui. Porque tu gosta. Então, quando você gosta do que você faz, todo o dinheiro que entra pra você entra em forma de felicidade. E cada vez mais, você vai melhorando aquilo que você faz. Você vai ficando melhor naquilo. Faz uma coisa que você não gosta. Aí você pega a pessoa. Ah, eu odeio meu emprego. Ah, arruma outro. Ah, que jeito. Ah, não vai arrumar mesmo não. Não vai arrumar mesmo não. E isso vale pra tudo. Eu tô falando do emprego, mas isso vale pra tudo. Esteja num relacionamento que vocês não gostam. Fica num relacionamento que vocês não gostam. Que vocês veem o bagaço que vocês não acabam. Fica com uma amizade que não te garante nada. Você vai ver o bagaço que você não acaba. Uma das funções do DRH aqui, a minha função, é isso. Por isso que nós vamos ver mais pra frente inteligência emocional. tá? Nós vamos ver inteligência espiritual que são coisas que hoje já grandes empresas já estão olhando porque você precisa gostar do que você faz. Que aí você faz com gosto. Aí você faz direito. E com isso, agora eu vou voltar pro dono da empresa. Se o dono da empresa sabe quem que ele precisa e contrata alguém com identificação, esse arrebenta. Esse arrebenta. Esse ganha, esse vai pra frente, essa empresa vai pra frente e vira uma big de uma empresa. Contando com quem? Com gente que quer. Contando com gente que tem interesse. Contando com gente que busca, que vai atrás. Independente do que seja. Por isso que eu falo pra vocês agora. Nós estamos em abril. Pra ficar marcado. Hoje é dia 7 de abril de 2021. Eu tenho duas frases minhas, duas elaborações minhas que eu levo sempre comigo. Primeiro, se você melhorar 1% por dia, 1%, uma mequinha, que você melhore por dia, 1% que você estuda mais hoje, 1% que você prestou mais de atenção hoje, 1% a menos que você usou o celular hoje, 1%, ó, merrequinha. No final de um ano você vai ter crescido, vai ter mudado, vai ter alterado sua coisa em 365%. Por isso que a grande frase minha é daqui a um ano você vai querer ter começado hoje. Quer passar numa federal? top de linha? Quer fazer a melhor faculdade do país? Quer fazer uma USP? Quer fazer medicina na USP? Top da top? Você consegue. Começa hoje. Começa hoje. Começa a dar seu porcento hoje. Começa a gostar. Tem empatia com o TAC. Começa a gostar com o TAC. E só pra eu fechar, porque senão eu vou vou desviar demais, porque é um assunto que eu não amo falar. Poderia ficar aqui duas horas com você. Aliás, semana passada eu fiz uma live no Instagram de um amigo meu que tem uma escola de desenvolvimento humano. A live era 50 minutos, nós ficamos uma hora e meia falando, porque aí o trem vai. Pega comigo, realiza comigo. Vamos todo mundo pensar. Todo mundo pensar comigo, tá? Agora, pet, pessoas, empresas e tributo, é uma droga. Todo mundo fecha o olho, igual eu tô, fecha o olho e pensa, pet é uma droga. Pet é uma droga. Todo mundo pensando. Droga tipo droga? Droga, é uma porcaria, eu odeio, tenho ódio. Eu vou pensar coisa ruim. Ah, eu vou pensar coisa ruim. Mas eu quero literalmente droga. Pro seu cérebro é. Seu cérebro, a gente, nossa estrutura mental, ela não, ela, quando o que fica gravado nele, o que vai lá pro hipotálamo, pro sistema límbico, não é cada significado de uma palavra. É aquele significado que ela se apegou mais. Tanto é que vocês acabaram, eu não sei quem falou, eu não vi quem falou, quem falou, agradeço. Gratidão. Sabe por quê? Se eu falar droga, vocês vão pensar, droga. Droga. E droga é coisa ruim. Isso serve pra pet, pra matemática, pra física, pra CTH, pra pensamento. Não, não sei, não. Não, pet não, professor. CTH também não. Matemática e física é bom. Não, só matemática. É, tudo bom, tudo bom. Ó, serve, sabe por quê? Pensa comigo. Ai, nossa. Hoje eu tenho aula daquela droga de matemática. O que o seu cérebro vai falar pra você? Droga. Fica longe. Se afaste. Bloqueie. Isso não. Isso não pode. Isso é muito ruim. Imagina você fazer isso constantemente. sabe o que que vai acontecer? Terceiro ano, outubro, um mês pro Enem, porque se Deus quiser, essa pandemia vai acabar e vocês vão conseguir fazer o Enem na data certinha dele. Um mês pro Enem, você vai pensar, falar, caramba, eu não sei nada de matemática, essa porcaria não entra no meu cérebro. Lógico que não. Você treinou ele falando que matemática é uma droga. e como você associa droga a coisa ruim, então matemática é uma coisa ruim. É tipo a lei da atração? Mais ou menos isso. Só que agora eu tô mexendo mais embaixo, eu tô mexendo com o seu cérebro. Eu tô te dando uma coisa que às vezes vocês não sabem. E aí depois eu gravo um vídeo, eu mostro um vídeo pra vocês, ou eu faço um aulão sobre o cérebro, pra vocês entenderem como funciona o cérebro. Quando eu falo que droga é droga, é ruim, droga eu associo a coisa ruim, quando eu falo que uma disciplina da escola é uma droga, o cérebro na hora fala, opa, 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 parou, parou, droga, droga se afaste, vou me bloquear. Ó, tô me bloqueando. Por quê? Porque isso é droga. E droga é coisa ruim. Eu não quero coisa ruim pra você. O cérebro só quer coisa boa pra você. Ele não quer coisa ruim. Então, presta atenção. Desenvolver empatia com o cargo, desenvolver empatia com alguma coisa significa entender que aquilo só tem duas coisas. Ou eu amo, ou eu preciso amar. Deixa pra odiar matemática, quem for fazer filosofia, sociologia, que geografia precisa. Vem uma esposa da aula de geografia, a Isla mexe lá com as escalas e precisa fazer umas continhas. Mas tem pouquinho. Então você pode história, você pode esquecer. mas pra entrar você precisa. Então, tem o que eu amo e o que eu preciso. Eu não tenho nada que é uma droga. Se não for amor, é necessidade. E se eu necessito, eu preciso amar também. E, gente, é assim que funciona. Nosso cérebro é assim que funciona. Então, um cara que tá lá no emprego e que fica tem que ir pra aquela porcaria daquele emprego. Porcaria, porcaria ruim. Nossa, eu odeio vender. Ódio, vender gera ódio. Ódio é uma coisa ruim. Bloqueia, bloqueia, bloqueia. E aí você não vende, você não faz nada, você não desenvolve. Tá? Acontece que nosso cérebro também, depois de um certo tempo, ele acostuma. Ele acostuma com o uso de droga. Você tá num relacionamento horroroso. Você tem namorado ou namorada e é muito ruim. É tóxico. E você acostuma. Aí a gente vê aqueles caras que vai e mata a ex porque não aceita o término. Nossa, como que ela ficou ruim? Ficou, ficou porque é tóxico. É tóxico, como diz minha avó. E tóxico vicia. Tudo que é tóxico vicia. Então a pessoa vicia naquilo. Ela quer largar, mas ela consegue? Não. Não consegue. E isso tudo nós só estamos falando de inscrição de carga, eu estou falando de recursos humanos e depois nós vamos bater um papo mais firme sobre isso. Mas essa é a grande realidade. Quer começar? Quer? Quer identificar com isso? Quer fazer o máximo de si? Começa a amar o que você está fazendo. Está aqui falando para vocês alguém que passou em terceiro lugar na UFO num vestibular com 88 por vaga eram 2.200 candidatos correndo a 40 vagas eu passei em terceiro lugar alguém que passou em 11º na USP Ribeirão Preto alguém que passou na Unicamp e na Unicamp eu fiquei mais atuando e que depois de 3 anos e meio atuando na área chegou um dia e falou eu não quero mais isso para mim eu não vejo mais felicidade fazendo o que eu faço por quê? porque isso aqui não é para mim e hoje eu estou aqui falando para vocês feliz e contente alegre e me usando de exemplo mas por quê? porque não havia empatia entre a função e eu e agora? agora há agora há uma empatia entre o que eu desempenho e eu então para mim está uma boa estou aqui feliz da vida e vamos embora então precisa ter a pessoa precisa ser empática com aquilo que ela vai fazer a pessoa precisa olhar para aquilo com muito amor é o caso da pessoa que forma porque o pai quer que forma e olha que o meu caso foi meu pai nenhum meu pai queria que eu fosse administrador minha mãe queria que eu fosse advogado se eu fosse focar uma das duas coisas eu estaria bem agora eu queria ser dentista com o final e fui fazer imagina quem faz uma coisa que não é o que quer o que o pai quer isso serve até para arrumar emprego isso serve até para trabalhar por quê? porque se você estiver fazendo uma coisa que você não tem empatia com a coisa o trem não vai o trem não anda aí se você contrata uma pessoa dessa ou é o seu negócio que não anda é o seu negócio que não vai é o cara que recebe um whatsapp seu lê a mensagem e não te responde e vai te responder daqui cinco dias você precisa de um vamos imaginar você está precisando de um médico ah eu preciso de um de um dermatologista você manda mensagem oi tudo bem eu gostaria de marcar uma consulta a pessoa demora cinco dias para falar é é é para você aí você manda sim é para mim mais quatro dias é plano de saúde sim eu me mede mais sete dias para te responder nisso você já até bateu as botas mas por quê? porque a pessoa não tem empatia com o que está fazendo a pessoa não tem contato com o que está fazendo a pessoa não ama o que está fazendo culpa de quem? de quem contratou? por isso que eu faço voltando a descrição do cargo bonitinho o detalhamento sei exatamente o que a pessoa vai fazer para casar tem que se identificar eu quero que alguém se identifique com a tarefa porque se aquela pessoa for fazer tem que passar pano ela entra achando que ela vai ser secretária daquelas que chega você está na cadeira pega no computador fica lá atende um telefone ou outro e você fala não mas você também vai precisar fazer café pronto já acabou com a sua secretária já acabou se você soubesse você vai falar uma das coisas você gosta de tomar café? você faz café? você sabe fazer café? sei porque uma das funções aqui é fazer café eu gosto pronto resolveu o problema tem um filósofo que eu uso muito ele nas palestras e nas lives que eu faço é o Clóvis de Barros Filho que ele fala o seguinte o vida medíocre e miserável daquele que considera o happy hour a sexta-feira seis horas da tarde porque ele passou a semana inteira sofrendo para esperar chegar o happy hour na sexta-feira seis horas da tarde quando ele deveria achar o happy hour a semana inteira e a sexta coroar uma semana de felicidade eu não entendi hoje é muito comum as pessoas quando saem do trabalho chamar de happy hour correto? de onde veio o termo happy hour? vamos fazer um happy hour de onde veio o termo happy hour? veio porque se você tem daquele horário em diante um horário happy feliz é porque é onde você não era então você está no seu trabalho você não é feliz você só é feliz no happy hour só que tem gente que realmente passa a semana leva a semana nas postas e na sexta-feira nossa não quero nunca ver aquela porcaria só segunda-feira cara que porcaria a vida fica muito pequena só que quem bota esse tipo de gente dentro da empresa é quem contrata e geralmente quem contrata não tem essa visão que eu estou dando para vocês não tem esse olhar que eu estou dando para vocês de entender que uma pessoa dessa pode prejudicar a minha empresa o cara que é vendedor está lá falta 10 minutos para terminar o horário dele ele está te vendendo aí você entra na loja ele ai meu Deus só falta começar a pedir estoque eu tenho que descer daqui 10 minutos eu saio só me faltava essa e o duro está cara está com cara daquele povo que vem desce o estoque e não leva nada que saco que ódio eu não vou atender não vou atender eu vou olhar para cima eu vou assobiar oh que lindo se me chamar eu oi oi eu você não sabe se a pessoa leva e se a pessoa vai gastar um monte mas tem e quem que é o culpado quem contratou o culpado é quem contratou o culpado é quem botou essa empresa essa pessoa lá dentro esse sim é o verdadeiro culpado por o que está acontecendo por quê porque você está perdendo venda você está deixando uma pessoa chateada quantas vezes a gente por causa de um garçom deixa de frequentar determinado restaurante passa lá me tratam mal um garçom que tratou mal lá me tratam mal e você não vai mais a de uma pessoa que está no emprego errado mas quem botou ela lá o dono da empresa a pessoa responsável pela contratação por isso que a gente precisa olhar bem para a hora de contratar por isso que a gente precisa sentir quem nós estamos contratando buscar essa pessoa que nós estamos contratando dar para ela a ideia do que ela vai fazer e tentar ver se não ela realmente quer é aquilo que ela quer fazer é aquilo que ela tem vontade de fazer ou ser mais um passatempo para ela ou ser mais um emprego porque ela precisa de emprego sabe o que as pessoas não, faça o que for precisa estou precisando de emprego no começo ela faz mas depois vai rolando rolando lição de vida para vocês vamos continuar feedback é sempre legal dar o retorno do desempenho para quem ocupa é sempre legal ouvir quem está passando por isso para a gente passar adiante passar adiante a ideia para a pessoa que está ocupando determinado cargo saber melhorar por isso que eu peço para vocês o professor fez alguma coisa para falar comigo a gente conversa a gente dá um jeito a gente resolve hoje o Leonardo veio com uma demanda comigo e nós já estamos resolvendo por mais difícil que seja a gente está resolvendo por quê? porque eu tenho feedback aí eu posso passar para frente posso conversar e assim é dentro da empresa é entender ó tal vendedor não foi legal você chega ali e fala tem algum problema hoje você não está legal ontem parece que teve gente que reclamou o que foi acontecer você está bem está com algum problema na família nós estamos sabendo que é um tempo difícil uma temporada complicada você está com algum problema você tem alguma coisa é assim é assim que a gente vai ajeitando a equipe entendeu? então o retorno do desempenho ao ocupante é muito legal para que ele possa melhorar ou para que ele possa chegar e falar ó isso não serve para mim isso não serve para mim tá isso aqui então quero obrigado valeu ó vou ficar até arrumar outro emprego mas não é para mim não é esse feedback que faz a pessoa entender a importância dele para o cargo bom turma acho que por esses minutos acho que é só isso mesmo por hoje acho que é só isso mesmo uma aula mais pesadinha uma aula onde eu tentei colocar para vocês o quanto é importante e tentei despertar em vocês o tanto que isso é importante e é válido para a vida de vocês tá o tanto que isso aí isso vocês vão lembrar eu falei abertamente sobre isso no encontro que nós tivemos infelizmente não foi ao vivo eu gosto de fazer esses treinos ao vivo porque ao vivo a gente a gente conversa melhor vocês veem o olho da gente né a gente tem um contato melhor infelizmente a gente não pôde nós estamos a distanciamento mas eu falei para vocês lá no começo da aula no começo do curso ó enquanto o técnico agropecuária forma técnicos em agropecuária técnico em alimentos formam técnicos em alimentos nós formamos profissionais nós formamos cidadãos nós formamos cidadãos conscientes pessoas para a vida tudo isso que vocês estão tendo todas essas lições são para você levar para a vida de vocês para vocês nunca esquecerem de tudo que a gente está fazendo nunca esquecerem disso e terem em mente que a nossa vida é um sistema a nossa vida é um sistema hoje se eu não tivesse internet eu não estaria dando aula então internet se eu não tivesse ventilador que eu tenho agora eu estaria transpirando um monte e já estava me incomodando ventilador faz parte do sistema o computador faz parte do sistema mas a dor do meu dedo também faz parte do sistema o nível de cansaço faz parte do meu sistema meu esgotamento emocional mental corporal faz parte do sistema se eu estou aqui hoje dando essa aula porque todo o sistema ajudou se vocês gostaram dessa aula estão levando essa aula com vocês todo o sistema gostou todo o sistema estava ajustado se eu conseguir transformar essa hora e meia que nós passamos junto em happy hour significa que todo o sistema funcionou significa que tudo que nós tudo que aconteceu aqui dentro tudo que está em volta de mim funcionou é isso que vocês tem que pensar e levar para a vida de vocês e é por isso que dentro de uma empresa é muito legal descrever os cargos as funções porque aí você pode contratar a pessoa certa aí você pode se dar o luxo de falar eu tenho a pessoa certa no lugar certo e que chegou para mim na hora certa não há dúvida a surpresa vai arrebentar a surpresa vai detonar só para a empresa claro que não acabei de falar quem for fazer medicina vai abrir um consultório vai abrir uma clínica já está sabendo vai lembrar de mim lá na frente então se eu contratar uma secretária que enquanto eu estou lá dentro atendendo ela está lá fora pois não ah queria marcar consulta para que dia você quer a carpa tal dia você sabe que você está perdendo o cliente você não está ganhando tem gente que nunca mais vai passar na porta do seu consultório valeu bom moçada é só isso por hoje hoje eu queria deixar bem claro para vocês o quanto o quanto é importante essa descrição dos cargos e esse retrato falado da pessoa ainda tem mais um tiquinho para falar a gente fala na próxima aula e aí como eu disse vocês já vão pensando no negócio de vocês porque lá no final do ano lá em dezembro vocês vão saber exatamente como contratar uma pessoa e mais como contratar a pessoa e não apenas uma pessoa se tiver alguma pergunta aberto para a gente resolver e fechar o caixão não mais não mais acho que não então valeu galera muito obrigado por vocês estarem aqui segunda-feira tem mais brincadeira valeu tchau muito obrigado professor muito obrigado foi muito obrigado até mais muito obrigado professor tchau tchau professor obrigado tchau professor tchau professor obrigado tchau eu queria fazer uma pergunta tchau 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 tchau